Você já viu algum animal, algum pet, gato, cachorro tatuado aqui em Cuiabá? As pessoas sabem que isso é errado e aí quando estão ali de frente com veterinários que ficam com medo de assumir a culpa e acabam tentando escapar do assunto. Porque você botar uma roupinha engraçadinha, fofinha, é uma coisa, agora você machucar a pele de forma permanente é outra, né? É muito difícil também, porque esse animal nunca mais vai ter a mesma qualidade de vida. Inclusive pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, isso é considerado maus tratos. Hello galera, eu sou Marcela Lirio e ao meu lado sempre ele, Jardel Arruda. E juntos bora para mais um podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o Capivara na Faixa. Salve galera, é isso mesmo Marcela. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, assim, estamos todos comemorando, principalmente quem trabalha na causa animal, que é a Lei 12.263. Um projeto que surgiu na Assembleia Legislativa, foi sancionado pelo governador e vai garantir qualidade de vida para os nossos pets. É esse projeto de autoreiro do deputado estadual Eduardo Botelho e ele proíbe a colocação de piercings e a realização de tatuagens em animais para fins estéticos. Pois é, eu acho que algumas pessoas não conseguem conceber o quanto isso é cruel. Nós que somos tatuados, inclusive, a gente sabe o quanto dói uma tatuagem, um piercing e eles não têm como dar anuência, né? Falar, ah, eu quero ou eu não quero. Complicado, né Marcela? É surreal, né? Porque assim, uma coisa é a gente fazer tatuagem em homenagem aos nossos pets, né? Inclusive eu tenho, agora, fazer isso com eles é assim, inadmissível mesmo. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a médica veterinária Isabela Anzolin, que é pós-graduada em Clínica Médica e Cirúrgica de Felinos. Ela também é voluntária da ONG A Vida no Cerrado e atualmente atua com atendimento em domicílio. Isso mesmo, ela atende os animais, os felinos em casa. Muito legal. Bem-vinda, Isabela. Obrigada. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. É um prazer nosso te receber. Bom, a gente viu aí nessa lei que é um grande avanço, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa, né? Você já viu algum animal, algum pet, gato, cachorro tatuado aqui em Cuiabá? Mas é grande, na rede de um treze. Ou com piercing, né? Com piercing? Tatuado não, mas com piercing, infelizmente, eu já vi. Mais de uma vez já? Não, eu vi uma vez só e era um cão e estava com um piercing na orelha, infelizmente. Nossa, tadinha. Você chegou de questionar o tutor pra... Então, esse tutor falou que o piercing não foi ele que colocou, que ele resgatou aquele animal daquela forma, mas a verdade é que a gente não tem como saber, né? As pessoas sabem que isso é errado e aí quando estão ali de frente com o veterinário, acho que ficam com medo de assumir a culpa, né? E acabam tentando escapar do assunto. Até porque se não fosse ele, ele poderia ter tirado, né? Exatamente. Porque, não sei se eu tô errado, mas me parece que é um risco você manter um piercing num animal. Com certeza. Assim como em nós, quando a gente coloca um piercing, a gente tem que tomar vários cuidados de higiene, de limpeza, né? Pode inflamar, né? Exatamente. E aí aquilo ali é uma feridinha aberta, né? Que querendo ou não, o animal ele tá no chão, ele rola, ele tem os seus costumes naturais da espécie e aí acaba que a chance de infeccionar é muito maior. Pois é. E fora que um cachorro normalmente é um animal ativo, né? Imagina ele enrosca esse piercing em algum lugar? Que dó, né? Exatamente. É, a gente tem muitos casos de sequela pós colocação de piercing, né? Que às vezes a pessoa chega já com um animal sem o piercing, mas que a gente sabe que ele foi ali pra tentar consertar esse erro, porque deu, infeccionou, deu quelóide, que é aquela cicatrização grosseira, né? Aquela má cicatrização. E aí a gente tem que tentar remediar esse estrago. E como que funciona esse processo de tentar remediar o estrago? Dá pra tratar o pet, assim? Então, depende de como ele tá, de como ele chega até o veterinário. Porque tem casos de tatuagem, principalmente, piercing também, mas a tatuagem principalmente de gerar uma infecção generalizada. Porque a tatuagem, o piercing, ele faz a ferida de um lugar só. Sim. E a tatuagem, como a gente sabe, né? Quem tem tatuagem sabe, é uma ferida enorme. Cada centímetro ali tem, é uma ferida, né? Então, abre muito mais portas pra infecções. E aí, dependendo do local dessa tatuagem, e onde o animal passa, e os cuidados que o tutor tem com essa tatuagem no animal, a infecção pode passar pra outras partes do corpo, né? A gente pode chamar de infecção generalizada. O animal apresenta febre, o animal pode apresentar pus ali naquela região, né? Então, a gente não tem... Quando chega nesses casos, a gente pode tentar uma remoção até cirúrgica dessa pele. Meu Deus! É uma pele que tá necrosada. É muita crueldade, né? É muito difícil também, porque esse animal nunca mais ele vai ter a mesma qualidade de vida. E eles, será que pra fazer tatuagem eles dão anestesia no pet? Olha... Não dá nem pra saber, né? Não dá nem pra saber que não. Eu imagino que sim, porque o animal não vai aceitar isso por conta própria, né? Isso, com certeza, o pessoal deve usar algum calmante, algum sedativo. Às vezes até nem é uma anestesia, né? Que seria o ideal, mas não tem como que um tatuador vai saber fazer um próprio tutor. Tudo errado, né? Tudo errado. Eles devem comprar ali um comprimidinho na farmácia calmante e dá pro animal ficar meio bobo, assim, sem conseguir morder. Mas ele tá sentindo dor, ele tá vendo tudo que tá acontecendo, né? A gente vê na internet, assim, fotos e reportagens que a raça geralmente é a Sphinx, né? Daquele gato pelado que não... E o cachorro... O bull terrier. É, que a gente vê tatuado, né? Não sei, deve ser porque não tem pelo. A pessoa acha que... Pelo muito curto. Esse bull terrier, na verdade, ali nos anos... na década de 90, se não me engano, ele era muito famoso. Tinha um programa de comédia na televisão que usava esse cachorro e ele usava uma roupinha de tatuagem. O dono... Olha só. O dono do cachorro, o tutor, ele era todo tatuado e ele colocava roupinha de tatuagem no cachorro parecida com a dele pra eles saírem de parzinho na rua. E eu acho que isso pode ter influenciado algumas pessoas a pensarem na brilhante ideia de... Na burrice, né? De fato, tatuar o animalzinho. Porque se eu botar uma roupinha engraçadinha, fofinha, é uma coisa... Agora, você machucar a pele de forma permanente é outra, né? A gente que tem pet, né, Jardel? A gente, assim, né? A gente tem tanto amor por eles que é uma coisa, assim, inadmissível, né? É inconcebível pra mim pensar nisso. Chega da raiva, né, cara? Chega da bastante. E, assim, fica também pra gente pensar a questão da irresponsabilidade de quem tem o poder de influência, né, sobre as outras pessoas. Por exemplo, imagina só um programa de comédia em que você coloca uma roupinha no cachorro, aí outra pessoa olha, não sabe que é só uma roupinha e sai tatuando o próprio cachorro. E vai causar uma infecção generalizada, talvez até ter que sacrificar alguns cachorros aí nesse processo. Imagina que tristeza? Muito triste, né? Então, assim, uma coisa que é fato, não dá pra negar. O animal sofre se você tenta tatuar ele ou tenta colocar um piercing nele. Com certeza. Inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, isso é considerado maus tratos. E pra você, né, enquanto médica veterinária, defensora, né, dessa causa animal, como que você recebe essa lei aqui em Mato Grosso, né, é um avanço, né? Com certeza, recebo com bastante alegria, que muito feliz pelo Estado estar preocupado com isso, né, com os animais. Cada vez mais isso é importante, a gente tá criando mais consciência, né, de bem-estar animal. E, com certeza, a tatuagem, o piercing, fere vários ali dos requisitos de bem-estar animal. Então, eu fico muito feliz pelo Mato Grosso. Mas você também faz parte de uma ONG, né? Então, eu faço parte de uma, como voluntária de uma ONG que deu início ali em Brasília, que chama a Vida no Cerrado, a VINC, a abreviação dela. É uma ONG bem novinha, bem recente. A gente tá ali com 60 voluntários. E somos espalhados por todo o território onde há cerrado, aqui no Brasil. É uma ONG voltada à preservação e divulgação e educação socioambiental, de preservação mesmo desse bioma tão importante que é o cerrado e contrapartida dos seus animais também. Muito bacana. No caso, territórios com cerrado, eu tô falando de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul. Isso, Minas. Isso mesmo, tem também. E qual que é a sua participação nesse trabalho? Então, nós temos alguns núcleos ali na ONG e eu participo do núcleo de divulgação científica. Ou seja, eu atuo como voluntária nas pesquisas científicas que a gente faz para divulgar os assuntos nas nossas redes. Então, quando a gente vai falar sobre a importância do cerrado, a importância das matas, da água, dos animais. Então, tudo isso a gente faz embasado cientificamente. Então, a gente tem um grupo ali de pessoas que estão trabalhando e buscando artigos para a gente poder entregar o melhor possível desse conteúdo e educar de forma educativa, né? Sem deixar escapar nada ali. Mas atendimento nesses animais, não? Não, não. É mais voltado para isso. Uma educação socioambiental, mesmo de preservação e de conhecimento. Porque tem muita gente que nem sabe o que é cerrado, nem sabe da sua importância. Aqui no Mato Grosso, a gente fala muito de Pantanal. Pantanal e Amazônia. Isso, Pantanal e Amazônia. E a gente esquece um pouquinho do cerrado, né? Que já está tão degradado, na verdade. É difícil encontrar o cerrado ainda em algumas partes. Então, eu que sempre fui apaixonada por natureza, animais no geral, quando surgiu essa ONG, eu quis me voluntariar e eu fui a primeira do Mato Grosso a entrar. E hoje a gente já tem bastante gente ali envolvida. Bacana. A Vida no Cerrado, quem quiser acompanhar, então, é só procurar nas redes sociais. Isso, a Vida no Cerrado. A gente está ali, tem o site, avidanocerrado.com, tem bastante informações. E tem o Instagram também, onde a gente está bem ativo também ali. E além da ONG, você também atua como veterinária. Isso. E eu achei super legal, Jardel, que ela contou para a gente ali no bastidor, que ela atende em domicílio. Isso. Eu que tenho gato, assim, já amei. Porque é um sacrifício levar gato no veterinário. É verdade. É um caos. O meu cachorrinho, ele não gosta de ir de casa nem para tomar banho. Sério? Ele quer ficar lá. Porque cachorro geralmente é mais tranquilo. Não, ele não gosta. Ele quer ficar na caverninha nele. Ele corre para debaixo da mesa. Sim, não está disposto. Ele é um velhinho já, né? Curtindo a aposentadoria dele. Tá certo. E como que é esse trabalho? Então, esse trabalho deu início justamente porque, desde o começo da minha graduação, eu foquei em hospital. Então, eu sempre trabalhei em hospital veterinário. Tanto aqui na UFMT, quando eu iniciei os meus estudos, quanto lá no Rio Grande do Sul, onde eu finalizei os meus estudos e atuei como veterinária por dois anos. Então, sempre atuando em medicina de intensivismo, UTI, rede hospitalar mesmo, né? E aí, quando eu tive que voltar para o Mato Grosso, eu falei, eu vou voltar, só que eu vou voltar com uma outra pegada, assim. Eu quero dar uma desacelerada nessa questão hospitalar e eu quero tentar cuidar mais da parte de prevenção, né? E dos cuidados o menos estressante possível, o mais confortável possível para aquele paciente. Porque eu notava, muitas vezes, no hospital, claro que a gente atendia animais críticos, né? Que realmente precisam do atendimento hospitalar. Mas quando vinha aquele pacientinho filhote fazer uma vacina, ele já ficava com tanto medo. Ou aquele gatinho idoso, que é só fazer um check-up. E aí, eu que tenho os meus animais idosos, né? As minhas cachorrinhas idosas e os meus gatinhos que têm doença crônica. Então, eu pensei nesses animais e eu falei assim, eu acho que vai ser legal. Cuiabá ainda não... isso ainda não tem... Lá em Porto Alegre já é bem forte o atendimento domicílio. Comecei atendendo lá, montei minha maleta de atendimentos lá. E aí, eu cheguei aqui, eu não conhecia muita gente que atende... Eu nunca tinha visto. É. Então, a ideia é essa, focar nesses animaizinhos que... Ou que têm medo, que não gostam, né? De passear de carro. Ou, às vezes, o tutor nem tem tempo. Às vezes, trabalha horário comercial ali, não tem tempo de estar levando. Então, eu atendo fora do horário comercial também. É um atendimento mais individualizado. Porque as pessoas me chamam ali no WhatsApp, a gente conversa, a gente agenda um dia, um horário. Não tem horário comercial, não tem final de semana, né? A gente consegue organizar o que for melhor para o tutor e para o animal. Vai no local que é de confiança do animalzinho, que é a casa dele, né? Isso. Exatamente. Bom, eu só queria mais uma coisa antes da gente encerrar. Sobre a Vida no Cerrado, quem tem interesse em ajudar a ONG ou se voluntariar também? Como faz? Então, vocês podem estar entrando no site, avidanocerrado.com. E lá a gente tem uma rede de apoio mesmo, com doações mensais. E em troca, o pessoal da publicidade envia newsletter, conversa com o pessoal que está doando. E dependendo do valor da doação, entra no grupo de WhatsApp também ali para ficar mais próximo dos... E o pessoal que apoia, tem os nomes desses... De acordo com a quantidade que você apoia, tem os nomes. E aí, o apoio maior que a gente tem, que é de R$50 mensais, é o Piqui, que é o ouro do Cerrado. É, é o ouro do Cerrado. É, então é bem legal, é bem interessante entrar lá no site para conhecer. E para quem quiser participar dessa ONG? Então, no momento a gente não está aberto para novos voluntários, porque a gente já está com 60 pessoas. Que bom, né? É, está ótimo. A gente está crescendo bastante, esse ano teve um congresso internacional de água e a ONG pôde participar. A gente está crescendo, mas assim que abrirem novas vagas, vão ser disponibilizadas lá no site e no Instagram também. É isso aí. Bom, Isabela, muito obrigado por participar aqui do Capivara na Faixa. A gente espera que essa nova lei aqui, ela surta efeito, que você não precise mais encontrar nenhum animalzinho que tenha um piercing ou com lesões de tatuagem. Tomara mesmo. Obrigada, Isabela. Que agradeço a vocês. Prazer estar aqui. E obrigada a você também que nos assistiu, nos ouviu até o final de mais um Capivara na Faixa. Lembrando que toda semana tem episódio novo. É isso aí. Corre pra conferir a gente no Spotify, no YouTube e no Deezer. E é claro, na programação da TV e da Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso. É isso aí, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho